A minha tá quase equipada O que é que se faz aqui? Não mas se mudou ele Mas se mudou Mudou? O olho Que se faz aqui? Vamos ver Oh Que se eu quero de entrar Vamos . 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 O que você tá fazendo grande, amor? Não, não é essa, amor Vai tudo de queijo aqui Isso aqui é treino Com tomate e presunto Eu vou pôr aqui Uau! É fofinha Já fez dois prontos, tem que fazer mais três prontos, né? Vai na hora que tava trocando um de saco, ó Só que você tá indo Vem te ensin Vai, tá, né? Tá, 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 tá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Aí se fogo, chá Pai lá Pai lá Pai lá Não correu Não correu Não correu Não correu Não correu Não correu Vai, por favor. Por favor. Por favor. Isso é delicosa? Isso é delicosa. Isso é delicioso. Eu não estou sentando nada. Oh, o que? O chefe, o chefe. A menina vai dançar, né, amor? Vai dançar as coisas. Uh-huh. E aí? Tá bom, tá bom. Tá bom. Tô cao. Tô cao. Não, 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 não. Eu não tô aí na frente não. Eu acho que é melhor pra mim aí na frente, né? Nossa, os lancha-chamas. Ih, eu subi pra frente, ó. Peguei o caminho errado, já que eu tô aqui. Eu não tô aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vi um passando eu trocati pistola ele tinha trocado sua pistola pronto nossa vitória diferença grande o maestro não vai jogar 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 isso aqui é o de que? de bomba? o chefe do jogo não vai jogar o chefe do jogo não vai jogar não o maestro não vai jogar 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 Tava na A. Tu tava aonde? Tava na B. Eu tava na A. Eu que desativei. Até esqueci como é que faz o pastel. Deu branco. Mãe, cadê os carinha? Tô vendo tiro, tem umas horas. Meu Deus. Um pouco parece a máxima. Tô indo pro lado B. Onde é que eles colocaram a bomba? Tá com importada? Ainda pequenininha. Quem achou a bomba? Ah, então. Você morreu ou foi? Tô na telinha e ia ser bom, né? Pega a barra, pega o chocolate que tem e derrete e pronto. Você tava vendo o meu carinha, era? Ah. Papelão. Tão indo pro lado B eles. Jogaram a granada, não foi? Não. Não vou pra tá saindo. Hum? Não. Não, não. Como é que acontece isso? Acostar? Já vai. Eles estão no B? Encamã Ah, morri, velho Só tem um vivo Só Esse aqui é doce, amor O outro vai me matar, amor Eu matei Eu deixei ele com pouca, pouca, pouca vida Eu nasci aqui do outro lado Nossa, que sono Esse da bomba é igual aquele que a gente joga lá Do outro com a câmera por cima Esse ainda dá pra jogar por cima, né, amor Assim, ó Por cima, né Vou colocar isso aqui Do lado Nublado lá, né Você tá em cima da casa? Você morreu de novo, foi? Vou Agora é nessa equipe que tá com a bomba Você que tá com a bomba já? Tá indo pra que lado? Ixi Eu tô indo, tentando ir pro lado B, né Tô indo Tem um atrás de você Já vi um inimigo aqui, já Ixi, o do fogo tá aí É quem que tá com o fogo? É o nosso amigo ou é o inimigo? É o nosso amigo Tô indo, tô indo Tomou De 5 a 6 a 0 A gente só ficou só com uma partida Tipo bomba Fazendo um vídeo pra postar depois Eu caí no chão Já dei de cara com o inimigo Hei, hei Eu sei, eu vou morrer Eu joguei a bomba errada Quem é esse que tá aqui no túnel? Ixi, só tem ele Morreu Eu morri, você viu? Eu joguei a bomba Mas matou o cara Tem quantos lá? Um? Vai na bomba, amigo Na bomba O cara vai afobado Morreu Já vi o inimigo lá do outro lado Já vi o inimigo lá do outro lado Ah, já sei onde tá o da bomba Aonde? No bem Vou morrer Mas eu joguei a bomba É você, Cama? Olha o cara aí Tá desativando a bomba? Não sei O que é que ele montou Aonde? Lado B Quem tá lá no lado B? O cara da bomba E eu matei o cara da bomba Matou o cara da bomba? Se ninguém pegar a bomba Eu morri com a gente Eu morri com a gente Olha o cara que eu sei É o cara que eu sei Já vi ele montou Ô Cé gente Eu morri com a 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 gente Agora que eu sei Eu acho que estamos indo no lado B. Estou indo para o lado B. Estou indo para o lado B. Ah, é foda quando o cara sai da arma e vai para a pistola. A pistola ainda não está equipada. Está indo para o lado B. Está indo para o lado B. Está indo para o lado B. Vamos atrás B. Pegou ele? O cara matou. Joguei o negócio e ajudei o cara. Viu. Ixi, começaram a zoar no radar. Deixa eu carregar minha vida primeiro. Pronto. Não está no lado do ar não. Cadê o caminho? Ah, já tem gente ali já desativando. Você tinha morrido foi? Eu não sei quem está com a bomba. Eu não estou vendo ninguém com a bomba. É eu. Beijo. Tem um aqui. Quem jogou fogo aqui? Tem um lá dentro. Tem um monte lá dentro. Tem um aí dentro. Está em cima do trem. Vai de canela. Ih, lancha a chama. Morri. Você já está coisando. Matou o cara? Esse aqui é de chocolate ou de canela? Põe a bomba aí então. Se esconde. Se esconde. Nossa, o cara está aí do seu lado, cana. Se esconde. Cantinho. Não, certo? Falei para se esconder, homem. Eu estava me escondendo. Eu não, eu não. Eu sou a vida. É a fonte da Timó Roma. É a fonte da Timó Roma. Era de fogo ainda. Vou soltar. Vou soltar Olha lá, joguei lá na frente Pegou? Bora Não, peraí, tem gente no B Peraí que eu vou jogar granada lá dentro Tá limpa a área, parece É, mas vai pra lá que aqui tem buraco Sai do buraco aí da porta Foi Tem um aí dentro, hein? Joguei granada Eu não sou besta Quando eu vim uns três ali Eu vou jogar granada Não Ah, tô indo Poxa, já tô tomando tiro? Como assim? De onde é que tá vindo o cara? Comecei a dar na mão Tem quantos dos aí? Quando elas tem dois Faz mais dois, hein? Tem prazer? Vou jogar barato Tá limpa? Tem lá vindo Acabou o vento Não, deixa eu ver As de acordo com a bensilater As de acordo com a bensilater Mas de acordo com a bensilater O cara estava em cima da telha ali da casa. Segundo. É, mãe. Oxe. Olha o Dindinho. Perilinho tocando. Tá, tá sem chave? Oi, mãe. Mãe. Bom, boi. Ela gritou aí embaixo? Não. Mãe. Não está aqui, não. O cara está me atirando aqui por trás, ó. O cara está no lado do ar. Atrás, volta. Ele está na escada. Mataram. A gente venceu? A gente venceu? Venceu. Não achei ninguém, não. Vamos para cima do trener. Todo mundo parado. Não. 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 Tem que tirar na hora que vai afetar. Não. 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 aqui nada travando da hora esse jogo é de guerra a gente tem que matar o cara que fica com a bomba está travando mesmo morreu nossa não fui jogar granada velho que eu vi que era de fogo fogo com fogo de fogo é apenas os escudos dos caras aí você é doido minha mãe ainda falta muito para ficar melhor depois que deixar essa melhor vou começar a juntar dinheiro para comprar as outras que é caro que manter essas armas estão do outro lado gosteão com bazuca pode ir lá desativar ai cadê ele com mais com mais o cara tá lá dentro da casa velho morreu ah você tá aqui embaixo né é que tinha um dentro da casa e aí e aí Tchau, tchau.